Fala um ponto legal, porque tipo, eu não sei se você tem essa impressão, até 2018 ninguém tocava o Kulele, velho, tipo, ninguém tocava, tipo, tinha gente que falava assim, mas que que é isso? A primeira vez que eu toquei foi em 2016, porque uma amiga levou, porque eu toquei um tempo na Canção Nova, não sei se você conhece, mas uma amiga levou lá, eu toquei no evento lá, tipo, meio que procurando internet, toquei no evento lá, já de cara assim, mas beleza, depois eu só fui, só fui comprar o Kulele, o Kulele mesmo, que isso já vai até encaixar com a pergunta da Rosa ali, que eu fui comprar, comprei instrumento pra poder viajar, velho, pra São Tomé das Letras, eu falei assim, só que eu e minha mãe, nós fomos de mochilão, sabe, e tipo, eu pensei assim, não, mas eu vou levar um violão, velho, como é que eu vou fazer? Fui, peguei o Kulele e fui, e tipo, foi assim que começou, porque tipo, eu tinha um canal que eu, porque, que nem eu falei, eu tenho um canal de guitarra que tá parado, o pessoal lá é faca na caveira, não aceita nada diferente disso, e eu criei esse canal que a gente tá falando aqui agora pra me divertir, aí eu comecei a postar algumas coisas de Kulele, tipo, carro e tal, essas coisas assim, cantando desafinado do jeito que eu sou, mas tipo, o Kulele começou a estourar assim, tipo, do nada assim, na pandemia aqui, eu não sei se o canal fez, fez alguma coisa assim, mas no canal, tipo, tava numa constância, fez assim, puf, E tipo, tá todo mundo tocando Kulele hoje, velho, você liga a televisão, tá o pessoal tocando, tipo, foi uma coisa, eu arrisco a dizer que o pessoal, que provavelmente a próxima geração, que a nossa geração é baseada no violão, não sei se você tem assim, essa, essa visão, mas tipo, essa próxima geração com certeza vai ser no Kulele, toda criança tá querendo tocar o Kulele. Sim, 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 eu concordo contigo.